O dia raiou hoje com uma notícia que encheu os fãs mais românticos de esperança. Assim que tive acesso ao meu celular, vi que dezenas de pessoas me marcaram numa notícia que dizia que Vladimir Putin havia liberado voos privados da Rússia para os Estados Unidos. Na teoria, o UFC usaria essa brecha para tirar a Habib Duda da questão e a luta com Tony Ferguson do dia 18 de abril estaria salva. Ou seja, o milagre que sugeri no penúltimo vídeo, que era a canetada do burocrata, aconteceu. Mas na tarde dessa quarta-feira, coincidentemente, dia 1º de abril, o campeão dos leves explicou em seu Instagram por que não aproveitaria a oportunidade. Abre aspas. Enquanto todo mundo deveria estar em quarentena para limitar a propagação da doença, o Habib é o único livre de todas as obrigações e tem que demonstrar que está livre para treinar e voar por todo mundo por causa de uma luta? Eu definitivamente estou mais chateado do que vocês por cancelar a luta, mas não posso controlar tudo. Os maiores países e as maiores empresas do mundo estão chocados com o que está acontecendo. Todos os dias a situação muda de uma forma imprevisível. Mas o Habib ainda tem que lutar? É isso que vocês estão dizendo? Cuidem-se e coloquem-se no meu lugar. O bom senso no russo há 17 dias da luta não desceu na garganta do Tony Ferguson, que logo partiu para o ataque, abre aspas. Ele já sabia que não ia lutar. Eu o assustei. Ele teve a oportunidade de voltar de Abu Dhabi para os Estados Unidos. Agora tem o poder de pegar um avião e voltar. É a segunda vez que o intimidei. Todos estamos correndo riscos, mas ele desistiu. McGregor e esse cara andam com o rabo entre as pernas. São dois covardes. Habib é uma cadela. Tem muita coisa acontecendo, mas vou dizer uma coisa a vocês. Esses dois não querem lutar comigo. Nesse instante, começou um linchamento virtual daqueles no russo. Só nas minhas redes sociais foram dezenas de covarde, cagão, arregão, frouxo e por aí vai. Arregou. Medo todos nós temos. Eu, você, o intimidador Mike Tyson no seu auge. Aliás, ele faz um monólogo maravilhoso sobre esse sentimento no documentário Tyson de 2008. Vale conferir. Tem até aqui no YouTube. Com isso dito, não acho que alguém que escolheu o MMA como sua linha de trabalho seja um indivíduo cuja vida é regida pelo medo. É meio que incompatível. Quando o cara ainda é um dos melhores da história do esporte, invicto em 28 lutas profissionais. Então, é certo que ele domina esse tipo de sentimento melhor do que a maioria das pessoas. Habib provavelmente tem medo de perder a invencibilidade, o cinturão do UFC e ser humilhado perante o pai, nocauteado ou coisa do tipo. Claro, se ele fosse imune a tudo isso, não seria humano. Seria um T-800. Se a luta fosse contra o jornalista Renato Rebello, que não o venceria, mesmo que ele tivesse um AVC depois de ser anunciado por Bruce Buffer, ele seguiria em frente apesar das condições adversas? Provavelmente. Mas temos que entender alguns pontos. Um, essa é a luta mais difícil da vida do cara. E quem é o favorito e tá defendendo o trono é ele. Dois, em questão de dias e durante um corte de peso dos mais complicados, ele voou dos Estados Unidos pra Abu Dhabi e de Abu Dhabi pro Daguestão por causa de informações passadas pelo UFC. Ele teria que fazer mais uma viagem longa pra sabe-se lá onde. E se o peso não fosse batido ou ele passasse mal durante o corte, como já passou antes, o mundo cairia na sua cabeça da exata mesma forma. Três, tudo mudou pro Habib e nada mudou pro Ferguson. Gente, o americano é antissocial por natureza. Nunca treinou em equipe grande. Sempre fez seu esquema doido com mais um ou dois treinadores e parceiros de treino nas montanhas de Big Bear, na Califórnia. E sequer teve que se adaptar à pandemia. Já Habib, no meio do processo, perdeu quase todos os companheiros de treino e treinadores da American Kickboxing Academy, que está fechada há semanas. Claro, a zoeira nas redes sociais faz parte do jogo e também não tô aqui pra advogar a favor do Habib. Mas entendo que em meio à pandemia global, com condições completamente diferentes, pode não fazer sentido botar a pele em risco a qualquer custo, apenas por pressão popular. Com tantas incertezas, mudanças, restrições pra viajar, etc., o cara pode ter perdido foco, pode ter parente infectado, estar longe do peso, lesionado ou até tudo isso junto. Lembrem-se também que se essa luta já caiu cinco vezes em duas dessas ocasiões, foi por causa do Ferguson, que na época não cantou de galo como tá cantando agora. De todo modo, a grande questão permanece. O bicho papão vai continuar no card? E quem será o substituto do Habib? Em entrevista à ESPN americana, Ferguson foi meio ambíguo. Começou dizendo que tá pronto pra chutar o traseiro de qualquer um. Mas disse que também se sente o campeão e não quer enfrentar um top 5 qualquer, um tapa-buraco. Sugeriu até tomar o cinturão linear do Habib, coisa que não vai acontecer. Também reclamou do cartel do Justin Gates, provável substituto, né? Que é 4-2 no Ultimate, e disse que apenas dois homens merecem lutar com ele. McNuggets e Tiramisu. Então, pelo visto, seguimos em compasso de espera. Hoje lancei um texto lá no meu blog da ESPN Brasil, dizendo o que eu faria com o card do UFC 249, agora que temos certeza que Habib não vai poder trabalhar. Vocês podem conferir no primeiro link aqui da descrição. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa celeuma toda? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre todas as opções que tem pra luta principal do UFC 249, além do Justin Gates. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.